Fala aí seus caveiras, como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal, como eu falei pra vocês, começo de ano, já tem vídeo novo. Hoje é o primeiro vídeo do canal que eu vou estar trazendo pra vocês, o que chegou pra gente de presente da ProMil. Vamos abrir a caixa e vou mostrar pra vocês a ração operacional de combate ou ração operacional de emergência, que é uma ração que o exército brasileiro come e trabalha com ela. Então eu vou trazer pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo, se inscreve, comenta, vambora lá. Vou abrir a caixinha, desde vinda ProMil que chegou aqui pra gente, vamos pegar nosso canivete, vamos abrir a caixa aqui. Vou guardar esse adesivo da ProMil. Ah, tem outro adesivo aqui dentro, claro né irmão? Claro que não podia faltar, mas esse aqui eu vou guardar, que tá intacto. Beleza, vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir, ó, deixa eu tirar esse aqui, adesivinho da ProMil. Chique demais, vou guardar, vai ter um lugar especial pra ela. Esse aqui é o card do pessoal, da ProMil, vou deixar no final do vídeo pra vocês tudo direitinho, o cupom de desconto, o link do site deles. Beleza? Vamos lá, deixa aqui. Esse aqui também vem pra cá. Caraca, mano, ó. São dois kits, o Marcão mandou pra mim dois kits. Essa aqui é a ração operacional que o Exército Brasileiro usa hoje em dia no Exército Brasileiro. São licitações, né, que eles fazem com o pessoal do Ministério da Defesa. E é a ração que o Exército Brasileiro usa hoje em dia. Eles têm cinco menus, comida pra 12 horas, inclusive esse kit que ele mandou pra mim. É o kit que o pessoal do Exército tá usando hoje em dia no Exército. Vamos ver o que tem aqui, ó. Ração operacional de combate, ração operacional de combate pra 12 horas, tá? Ração operacional de emergência, essa aqui é a R3. cardápio, estrogonofe, carne bovina mais arroz. Segundo, cardápio, estrogonofe de frango com arroz. Tem feijoada mais arroz. Picadinho de carne bovina ao molho com arroz. E carne bovina ao molho, gulache mais arroz. Acho que é assim que fala. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a ração do Exército Brasileiro. E eu vou trazer pra vocês agora aqui no vídeo. Então, segue aí. Beleza, então. Vamos lá. Seguinte. Vamos começar o ano comendo uma feijoada. O que vocês acham? Vamos comer uma feijoada? O cardápio que veio o meu aqui, ó. Veio feijoada mais arroz. E esse de cá é carne bovina ao molho gulache. Eu não sei como é que fala esse nome, mas eu acho que é isso. Mais arroz. Eu vou deixar esse de lado aqui. E vamos tá abrindo esse aqui. Vamos começar o ano comendo uma feijoada, comendo a ração do Exército Brasileiro. Bom, eu não sei por que eles colocam o nome de ração. Porque eu tenho certeza que de ração aqui não tem nada, né, mano? Que é uma comida muito boa. Tenho certeza. E vamos lá. Eu vou abrir. Vamos abrir aqui em cima. Beleza. Vamos lá. Ração operacional de emergência. O que é isso aqui? Embalagem. Bom que vocês podem colocar tudo no saquinho depois. O que é isso aqui? Ração operacional de emergência. Hum, interessante, ó. Dentro daquele saco grande vem dois sacos. Esse aqui tá bem pesado. Que são as comidas. E esse aqui eu vou tá abrindo primeiro, ó. Que são os acessórios, galera. São os acessórios que a gente tá usando pra poder fazer a nossa comida, tá? Fogareiro portátil descartável. Álcool em gel. É... Etílico. Etílico, né? Hidratado. Caixa de fósforos. Colher. Lenço umedecido purificador de água. Isso aqui é muito bom. E instruções de uso da ração. Então, eu vou tá abrindo esse aqui, ó. Ração operacional. Esse aqui é o kit. Ó. Os acessórios. Vou tá abrindo os acessórios aqui, ó. Aqui tem um folhetinho explicando como é que a gente pode tá usando. Vou deixar aqui do lado. Vamos lá. Vamos pegar aqui primeiro, ó. O que que é isso aqui? Hum, ó. Que legal, mano. Colherzinha de pau. Você pode queimar depois no fogareiro. Não vai danificar aí. Não vai estragar nada a natureza. Show de bola. Hum. Isso aqui é legal demais, mano. Álcool em gel, ó. Esse álcool, galera, é pra gente poder acender o fogareiro, ó. Tá mostrando aqui pra vocês. Isso aqui dá pra gente poder fazer a comida. Sobra pra caramba. Isso aqui é muito bom. Pra quem gosta de acampar, fazer viagem. Acender. Muito top. Aqui tá o nosso fogareiro. Olha que legal, mano. Tanto que é fininho. Isso aqui é o nosso fogão. Que a gente vai tá usando o fogareirinho. Pra tá podendo acender e esquentar a nossa comida. Chique demais. O que mais que vem aqui dentro? Beleza? Esse aqui acabou. Esse aqui é o kit, né? Vamos deixar aqui, ó. Vem uma caixa de fóssil. Pra gente poder tá acendendo o fogareiro. Caixa de fóssil. Vem aqui mais álcool. O sachêzinho de álcool. Isso aqui é pra gente poder tá lavando as mãos. Antes e depois da comida. Antes de você mexer na comida, você pega esse álcool. Limpa as mãos. Tá vendo? Show de bola. E aqui vem o clorinho, mano. O clorinho a gente usa pra poder tá purificando a água. Pra gente poder tá bebendo. Fechou? Vamos deixar aqui do lado. Isso aqui são os kits. Depois eu vou tá organizando e vou mostrar pra vocês. Agora a gente vai abrir a ração operacional. Essa é minha. É uma ração operacional R3. R3 pra 12 horas, tá? Se eu não me engano, o pessoal da ProMil, eles têm uma ração de 24 horas. Só que ela não é vendida pra civil, pra pessoas como a gente. É só realmente pro pessoal do exército. Muito top. Vamos lá. Eu vou tirar sem ordem, tá? Vou pegando e vou tirando e vou colocando aqui na mesa. Depois eu vou organizar pra gente, ó. O que que é isso aqui, mano? Geleia sabor morango. Hum. Geleia sabor morango, ó. Que chique. Já vamos deixar aqui que a gente vai organizar depois. O que que tem aqui dentro? Pó para preparo de café com leite. Hum. Cafézinho, ó. Vamos lá, ó. Tá vendo? Café. Tudo embaladinho, mano. Tudo na embalagem. Muito top. 40 gramas do pó para preparo do café. O que é isso aqui? Farinha de mandioca. Hum. Farinha de mandioca, irmão. Se liga. Nossa, hoje meu almoço tá caprichado. Começamos o ano com o pé direito, irmão. Ó. Farinha de mandioca. Que nice. Outra geleinha sabor morango. Tem mais um, ó. Outra geleia. Quero ver os comentários de vocês aí. Hum. Goiabada, mano. Isso aqui é uma delícia, irmão. Olha essa goiabadinha. Se liga. Vai. Dá o zoom aí. Foca. Tá pegando meu rosto aí. Boa, garoto. Goiabada, beleza. Vamos lá. O que que é isso aqui? Pó para preparo de bebida sabor salada. Hum. Fazer o nosso suco. Cara, e olha o tanto que tem, galera. Isso aqui é refeição pra caramba, irmão. Dá pra mais de uma pessoa isso aqui, ó. Isso aqui a gente vai tá fazendo o nosso suco. Depois. O que que é isso aqui? Hum. Isotônico em pó. Show. Rapidez, hidratação. Muito top, irmão. Bem, um isotônico em pó. Muito top. Ó. Vou mostrar pra vocês o isotônico. Chique, 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 irmão. Que kit que é esse, cara? Tem muita coisa aqui dentro, irmão. Que que é isso aqui? Pó para preparo de bebida. Suco de uva, irmão. Veio mais um, ó. Olha que nice. Chique demais. Que que é isso aqui? Biscoito, cream cracker. Cream cracker, biscoito ou bolacha. Como é que vocês queiram chamar aí? Ó. Nice. Pacotinho muito bem lacrado, galera. A data de validade do item são dois anos, tá? Então pode comprar tranquilo. É... Sachezinho de café solúvel, ó. Cafézinho solúvel, muito chique. Caramba, mano. Tem coisa pra caramba aqui dentro. Hum, barrinha de cereal, mano. Sabor cookie cream. Hum, isso aqui deve ser uma delícia, hein. Se liga. Olha isso. Só coisa de primeira aqui, rapaziada. O pessoal do exército tá comendo bem, hein. Falar que não tá mentindo, parceiro. E no final do vídeo eu vou falar se a comida presta ou não. Se for ruim, vou falar, irmão. Porque comida tem tempo ruim, não. Ó, açúcar. Dois sachezinhos de açúcar que vem também, ó. Dentro da embalagem. E aqui, pro final, tá o nosso feijoada mais arroz, ó. Aqui vem mostrando quais são o menu que tem, tá? Eles têm cinco menus. Lembrando, tem aqui nesse kit não tem, mas tem comida vegana. Pra quem é vegano e gosta de comida vegana, tá lá no site deles. É só você tá comprando o kit de comida vegana. Pra quem quer viajar, acampar, ficar aí três dias no mato, fazer aquele acampamento. Olha que chique, galera. Ó, isso aqui é a nossa... Hum, 350 gramas, irmão. Na moral. O cara tem que ser muito guloso pra ele comer isso tudo, né. Mas enfim. Ó, feijoada. Tá aqui bem embaladinha, ó. Feijoadinha fechadinha, tá. Vem um kitzinho. E esse aqui é o nosso arroz. 250 gramas de arroz, ó. Todo mundo sabe que o arroz tá caro pra caramba, irmão. Então, beleza. O que eu vou fazer? Vou organizar o nosso kit aqui na mesa pra vocês verem tudo. E eu já volto com vocês. É o tempo de você deixar o like, se inscrever e comentar o que você tá achando desse vídeo. Que é o nosso projeto 2022. Eu falei que nesse canal principal vou tá trazendo várias coisas diferentes. E esse dia primeiro já tô trazendo um vídeo experimentando a nova ração do Exército Brasileiro. Já volto com vocês aí. Tá aí, seus caveiros. Tamo de volta. Tamo com o kit todo organizado aqui na mesa já, ó. Nossa feijoada. Nosso arroz. Aqui tá a bolacha cream cracker, né. Aqui tá o pó pra preparo de bebida. Salada de frutas. Aqui tem um cafezinho. Preparo de café com leite. Aqui tem a farinha de mandioca pra gente poder comer junto com a comida. Um pó pra bebida. Suco de uva. O isotônico. O clorinho pra poder limpar a água. Aqui tá o sachezinho de um café solúvel. Tem açúcar. Aqui tem o álcool em gel pra poder limpar as mãos. A caixa de fósforo que veio junto. O fogareiro. A colherzinha de pau. E o nosso álcool em gel, tá. Eu vou tá montando aqui a mesa. Agradecer demais ao pessoal da ProMil. Mandar um abraço pro Marco. No final do vídeo eu vou tá falando pra vocês. Aqui ficou a nossa sobremesa. Pra quem gosta de um doce tá aqui. Espero que vocês estejam gostando. Eu vou tá organizando aqui a mesa pra gente poder arrumar o fogareiro. Pra não queimar a minha mesa. E já volto com vocês aí. Ó. Seguinte, tamo de volta. Eu vou deixar a câmera assim. Não vai pegar muito minha cabeça. Eu quero mostrar pra vocês aqui primeiro. A gente vai montar agora o nosso almoço, tá. Vou pegar aqui o fogareiro, ó. A gente tira da embalagem. Ó. Chapinha a gente pega, dobra ele aqui pra cima. Dobra pra cá. Dobra pra cá. Os pezinhos a gente abaixa, ó. Olha o tanto que é simples. Fechamos aqui. Abra o pezinho pra cá. Show de bola. Isso aqui a gente vai subir, ó. Essa parte aqui é só dobrar. A gente vai tá dobrando pra cima. Pra fechar. Show. Ó. Deixa o foco. Deixa eu descer a câmera um pouco mais pra cá. E dar um zoom pra ficar melhor pra vocês, ó. Vamos ver se vai ficar legal. Vamos ver se ele não vai desfocar. Tá. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui tá aqui o foco. Fogareiro montado, ó. Fogareiro. O que eu vou fazer agora? A gente vai pegar o álcool em gel, tá. Vou colocar o álcool em gel aqui, ó. Lembrando, tomar bastante cuidado com o álcool, tá. Pra não se queimar. Esse álcool que dá. Olha esse aqui, mano. Esse álcool dá e sobra pra várias vezes, mano. Olha isso que top, cara. Muito top, ó. Coloquei o álcool em gel. Derramou um pouquinho aqui. Tomar cuidado, mano. Porque fogo, a gente não pode brincar com fogo, galera. Na moral. Fogo é uma coisa muito séria, tá. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora, ó. Coloquei aqui. Vamos acender. Chegar esse álcool pra cá. Vamos pegar o palito, ó. Já acendeu. Não dá pra ver, mas, ó. Você quer ver se tá aceso, só passa a mão, mano. Já tá. O bagulho tá com. O que eu vou fazer, pessoal? Vou usar esse aqui, ó. Pra poder tá aquecendo a nossa comida. Vou deixar ele aqui em cima, ó. No banho marita com água. O que eu vou fazer agora? Vou colocar a nossa feijoada. Eu vou abrir aqui o saquinho, ó. Pra não ficar ruim muito. Pra não dar muito... Pra não dar muito... Ó. Abrir só um pouquinho. Tá vendo aqui, ó. Abrir um pouquinho. Vou colocar aqui a feijoada. Já tá... O bagulho tá com, meu irmão. Já tá esquentando. Vou colocar o nosso arroz também, ó. Vou abrir o arroz. Vou abrir só um pouquinho aqui, ó. Boa, já desceu, ó. Vamos deixar ele aqui na água, esquentando. Vou deixar os dois, ó. Olha que chique. Tirar um pouco do zoom. Ó. Tá aqui. Vou deixar os dois no banho maria. Vou deixar por uns nove minutos. Vamos ver quanto tempo que vai demorar pra poder esquentar a comida. Quando esquentar, ó. O que eu vou aproveitar e vou fazer agora, ó. Tá vendo aqui, ó. Nossa garrafinha de água. Eu vou usar o preparo. Pra bebida, suco de uva, ó. Vou tá usando esse aqui, que é o suco de uva. Vamos fazer o preparo. Vou fazer o seguinte. Vou fazer o preparo do suco. Enquanto a comida esquenta, eu já volto com vocês aí. Bom, vamos lá. Tô de volta. Já passaram mais ou menos uns nove minutos. Eu acho que já tá bom. Porque eu tô vendo que já tá saindo bastante fumaça aqui da pontinha do saquinho que eu abri pra tirar o vapor. O que eu vou fazer, ó. Vou tirar. Primeiro a... Nossa, tá saindo muita fumaça aqui, irmão. O que eu vou fazer, ó. Saca, tatéia, ó. Feijoada. Como é que tá a feijoada, irmão? Tá, vamos lá. O que eu vou fazer? Tá borbulhando aqui ainda. Ó. Eu não vou usar essa água. Eu vou dispensar essa água, tá? Deixa o nosso almoço aqui. Ó, a fumaça. Ainda tem um restinho ali. Ainda vou dispensar essa água. Tá pegando fogo ainda, mano. Ó, o que eu vou fazer, ó. Olha o fogãozinho como é que ficou. Tô usando um alicate pra não me queimar, é claro. Ó. Esse fogareiro a gente pode tá usando ele várias vezes. Tá vendo? Ele ainda tá pegando fogo, ó. Tem um restinho ali ainda, ó. Tá vendo como é que fica? A gente desmonta, guarda. Vou colocar ele aqui do lado, que eu não vou estar usando ele agora. Lembrando, tomar bastante cuidado com o fogo. O que que a gente vai fazer, ó. Meu suco já tá pronto. Tá? Eu usei, olha aqui, ó. Eu usei esse aqui, ó. Pó para preparar o suco de uva. Já abri, coloquei. Ainda tem a metade do saquinho ainda, ó. Nossa, tá quente pra caramba a comida, mano. E eu usei só um sachezinho de açúcar. Eu não gosto de muito açúcar. Usei um sachezinho, um sachezinho de açúcar, mano. Agora, o que que eu vou fazer, ó. Primeiro, vamos abrir aqui o arroz. Vamos deixar aqui do lado. Daqui a pouco eu arrumo aqui a imagem. Vocês vão falar, ah, Bob, eu não tô vendo o seu rosto. Beleza, eu vou arrumar. Aguenta aí. Se não, vocês vão ficar bravos comigo. Comentei que eu vou arrumar. Aqui é tudo uma improvisa, hein. Ó, a gente chega pra trás aqui. Beleza. Já vai dar pra galera ver meu rosto agora. Vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar assim que eu quero mostrar bem pra vocês o detalhe da comida. Vamos lá. Ai, agora... Nossa, já tá cortando minha cabeça, mano. A cadeira abaixa mais. A cadeira não abaixa. A cadeira tá baixando. A cadeira tá baixando. A cadeira... Aí, boa, boa, boa. Baixa tua cadeira. Boa. Tão vendo o Bob. Tá tranquilo. Vamos lá. Ó, vou colocar o ar. Nossa, tá quente pra caramba. Vou colocar o arroz primeiro. Nossa, mano. Não dou conta de comer isso aqui tudo, não, cara. Vou colocar a comida aqui primeiro. Nossa, tá muito quente. Aguenta aí. Não vou dar conta de comer isso aqui tudo, não, cara. Muita comida, irmão. Uh, tá pegando fogo, irmão. O bagulho tá quente, menino. Ó, tem muita comida aí, galera. Muita comida. Fala que isso aqui é pra uma pessoa, mas... Isso aqui dá pra mim, pra minha esposa comer, pra mim acampar. Uma refeição de almoço. Só pra mim dividir isso aqui com a minha esposa. Tranquilo, irmão. Deixa aqui o arroz. Agora vamos na feijoada, meu parceiro. Já vou mostrar pra vocês. Hum, olha o cheiro desse arroz, cara. Hum, vamos lá. Vamos abrir a feijoada. Hum, meu amigo. Meu... Hum... Nossa, olha essa linguiçinha, irmão. Não, não, tá de brincadeira. Galera, tá vendo a fumaça? Olha a... Ó, vai até dar uma embaçada, eu acho, na câmera. Uh, caceta. Tá pegando fogo, irmão. Calma, calma. Agora cadê a nossa farinha? Que eu tô ligado que tem uma farinha de mandioca, irmão. Ó, vamos usar a farinha de mandioca. Vamos colocar aqui a farinha de mandioca. Não, meu irmão. Tá de brincadeira, hein, Promiô. Que refeição que é essa, meu querido? Nossa, mano. Não, calma. Vou mostrar. Relaxa. Calma aí, mano. Deixa eu arrumar minha comida aqui primeiro. Meu amigo. Deixa eu só soltar o... Hum, deixa eu só soltar o arroz. Nossa, papai. Calma aí que eu vou mostrar. Deixa eu dar primeiro uma... Não, mano. Olha isso, cara. Hum, nossa, mano. Que suco que é esse? Rapaziada, coloquei a metade da comida. Se liga nisso. Calma que eu vou pegar minha câmera e vou mostrar pra vocês pra ficar melhor. Olha essa comida. Calma. Vou mostrar. Vocês estão com pressa? Hum. Nossa, irmão. Que fome que eu tô, cara. Nossa, Promiô. Na moral, Marcão. Hum. Não. Pelo amor de Deus, cara. Que isso, galera. Na moral. Cara. Vou pegar a câmera que eu vou colocar aqui por cima e já volto. Venta aí. Ó. Tô mostrando de um outro ângulo pra vocês. Agora eu tô segurando a câmera. Vou dar um zoom. Mano, e olha essa comida. Provavelmente o som não vai estar muito bom porque o meu microfone tá ao contrário. Mas, cara. Na moral. Dá um foco nisso aqui, irmão. Olha essa comida. Não. Olha essa feijoada. Olha isso. Galera. Muito top mesmo. Muito top. E ó. Tá tudo aqui a baguncinha. Depois de terminar de comer, ó. Ó. É só jogar tudo na embalagem e já era. Já volto, hein. Hum. Galera. Na moral. Não sei o que os caras chamam isso aqui de ração. Claro. Porque é pro exército, né. É um kit básico. Mas, ó. Minhas considerações finais no vídeo. Vocês podem ver que isso aqui eu tô... Eu estou ainda no almoço, tá. Arroz. Farinha de mandioca. Feijoada. Esse cardápio. É... Suquinho. Tem outro sachezinho. Mano. Tem muita coisa. É... Queria agradecer ao pessoal da ProMil. Muito obrigado ao Marco que me atendeu. Foi super gente boa. Pessoal da empresa. O link. Vai ter o... O primeiro link na descrição do vídeo, galera. É... É o kit. É um linkzinho onde vocês podem estar comprando essas rações com desconto. Tá. O desconto muito bom. É só entrar no primeiro link na descrição do vídeo. Vai estar lá o link pra vocês estarem acessando o site da ProMil. Pra vocês estarem adquirindo. Quem quiser comprar essa ração com o meu cupom vai ter desconto. Vai estar me ajudando. Vai estar ajudando a empresa. O segundo link. O Instagram do pessoal. Quero ver todo mundo. Quem assistiu o vídeo e gostou do vídeo. Passa lá no Instagram do pessoal da ProMil. Segue eles nessa foto no link que tá aí pra vocês. Comenta. Vim pelo Old Bob. E quem comprar essa ração lá com o pessoal da ProMil vai ganhar um desconto com o meu cupom. Eu quero que vocês... Quem comprar essa ração me marca no Instagram. Que eu vou estar fazendo um story. Vou estar remarcando o pessoal da ProMil. Então vocês vão ter um desconto bacana. Isso aqui é o seguinte, mano. Pra quem quiser viajar. Fazer aquele acampamento final de semana. Pra galera que quiser viajar. Ir pro meio do mato. Fazer aquele acampamento. Passar dois, três dias acampando. Com barraca. Essas coisas, mano. Super simples. Pode estar tirando desse saco maior. Levando só os dois kits. Que é a comida. Com tudo que tem. Com bolacha, sobremesa. Ó. A gente tem geleia de morango. Tem goiabada. Tem barra de cereal. Tem café. Tem outro sachê de suco. De salada de fruta. Assim. Tô sendo bem sincero. Eu acho que essa comida que vem aqui é pra uma pessoa. Pra 12 horas. Tem o café da manhã. E o almoço. Ou um almoço. E a noite um lanche. Pra mim, cara. Eu não dou... Pra mim, assim. Eu acho que é muita comida. Pra mim, tá? Pra outras pessoas eu não sei. Mas daria pra mim dividir esse kit. Que é pra uma pessoa. Com duas. Eu, minha esposa. Ou eu e meu filho. A gente comeria essa comida tranquilo. E eu estou satisfeito. Que ainda tem uma sobremesinha. De morango. Tem goiabada. Tem barra de cereal. Tem cinco menus. Pra vocês estarem escolhendo. Tem menu vegano. Esse aqui eu escolhi a feijoada. Cara. Essa farofinha, irmão. Ó. Na moral. Que delícia de comida, galera. Que comida maravilhosa. Tá aprovada. Quem comprar essa ração aí e for fazer, me marca no Instagram. Eu vou estar remarcando vocês no meu story. Vou estar remarcando o pessoal da ProMil. Que delícia de comida, cara. Nossa. Um suco de uva muito delicioso. Olha aqui o pote de álcool em gel pra poder fazer o fogo. Tá novinho. Usei muito pouco. Aqui comigo demorou em torno de nove minutos. Já começou a sair bastante fumaça dentro dos saquinhos, ó. E vocês podem ver aqui, ó. Não comi tudo ainda, ó. Tem bastante arroz aqui dentro. Tem bastante feijoada. Acho que a metade do saquinho da feijoada ainda tá aqui. Então sim. É comida pra caramba. Tá. Essa comida é vendida pra gente, que é civil. Então se você quiser comprar essa comida pra você viajar, fazer seu acampamento, o que seja. Vale muito a pena levar isso aqui. Você evita um monte de tranqueira. Levar aquele monte de coisa. Tem que fazer arroz, fazer feijão, fazer carne. Tá tudo prontinho pra três, quatro dias. Dá tranquilo. Comida maravilhosa. Terminou de comer tudo? Junta tudo no saquinho. Colherzinha de pau, cara. Você pode estar usando no fogareiro, na fogueira que vocês forem fazer. Juntou todos os itens, coloca no saco, guarda, leva pra casa. Não polui o meio ambiente. E eu só tenho a agradecer o pessoal da ProMil. Agradecer o Marco. Mano, tá uma delícia essa comida aqui, cara. Tá uma delícia. Fantástica a comida. Lembrando, vem clorinho pra você poder purificar a sua água. Cara, kit fantástico. Maravilhosa a comida. Só tenho a agradecer. Primeira parceria do ano, pessoal da ProMil. Vamos que vamos. Quero ver geral comprando essa ração. Quem comprar, me marca no story. Eu vou estar remarcando vocês. Explode o like. Comenta. Muito obrigado ao Marco. Pessoal da ProMil. Ração do exército brasileiro. Mano, o exército tá comendo bem, hein, mano. Na moral. Eu gostei. Não preciso mentir. Eu ia falar se tivesse ruim. Eu já tô até acabando, mano. A comida tá fantástica. Fantástica. Então, vamos terminar aqui que eu quero comer minha comida quente. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo. Tamo junto, seus caveira. Vai sobrar nada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.